Olá, eu sou o Jumar da Locadora Via Fácil. A Locadora Via Fácil atua no ramo de locação de veículos há mais de 25 anos. Temos uma frota de veículos dos populares aos utilitários. Hoje, você que está passando por uma dificuldade financeira, eu tenho uma excelente ideia para você. Você vai pegar o seu carro, você vai vender o seu carro, vai fazer o capital que você precisa para investir na sua própria empresa e aí eu vou te dar a sua solução. Então, alugue um carro conosco, você terá diárias a partir de 40 reais. É isso mesmo, a partir de 40 reais para planos mensais. Você que contratar um carro com aluguel para 30 dias, você vai pagar na diária 40 reais. Nossos carros são revisados a cada locação e são totalmente higienizados de acordo com as normas internacionais da OMS. Alugue conosco, faça um bom negócio, via fácil, a maneira mais fácil de alugar um carro.